Quero achar uma saída Enfim, já não aguento mais É duro suportar a dor Porque adoro o seu jeitinho Faz falta o teu carinho Amor, 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 amor A luz dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol Tá vendo aquela lua que brilha? É duro suportar a dor Porque adoro o seu jeitinho Você vai ter que ver Se comparecer o seu jeitinho Não desiste não, continua Tá vendo aquela lua que brilha? É duro suportar a dor Porque adoro o seu jeitinho É duro suportar a dor Porque adoro o seu jeitinho Que delícia! Que delícia! Muita gente se encontra E você tão perfeito Eu quero te confiar Valeu! Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri